E HCDM, sempre rodando pra ela, vim na batida, é quente, é quente, pô, vai, vai, vai Essa menina tá demais, que coisa absurda, me chamar com a mão, balançando a bunda Posta stories de quatro e tudo mais, vou maltratando dovo, se dá gostadinha pra calar Então vai dovinha, senta com já, bota a sultadinha Então vai dovinha, senta com já, bota a sultadinha Então bota você para o pau, vai, cabo, cê tá petadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha, vai, cabo, cê tá petadinha Rola, bola, você para o pau, vem, cabo, cê tá petadinha Cabo, sabo, 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 cê tá petadinha Rola, bola, você para o pau, cabo, cê tá petadinha Cabo, sabo, 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 cê tá petadinha Cabo, sabo, 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 cê tá petadinha Rô, 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 DJ Pop Cê tá balançando pedra, vem cá o chão Essa menina tá demais, que coisa absurda, me chamar com a mão Balançando a bunda, posta a história de quatro e todo Mas o mal tratando, dá bucita, gostadinha pra calar Então vai dovinha, senta com já, bota a sultadinha Então bota você para o pau, vai, cabo, cê tá petadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha Vai, cabo, cê tá bucita, você para o pau, vem, cabo, cê tá petadinha Rola, bola, você para o pau, vem, cabo, cê tá petadinha Cabo, sabo, 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 cê tá petadinha Rola, bola, você para o pau, vem, cabo, cê tá petadinha Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe E aí E aí Obrigado.